Eu havia colocado, quando eu tava com o Salles aqui, que a CPI não vai pra frente, não. Eu ainda acho que a CPI não vai pra frente, porque falta fato determinado dela. Que é o requisito constitucional pra instalação. Vamos anular? Porque já lembro. Ué, ela já foi aprovada. Isso é questão legal e de mérito. Claro. Ah, fã não exame. Ou seja, agora você é conto, você ferrita a DCI. Só um pouquinho. Cadê o fato determinado? Anunciar o cometimento. A gente tá vendo invasão pra tudo que é lado. Tem 1390 pessoas ou puxando cana ou em liberdade provisória. O fato determinado é anunciar publicamente que cometerão crimes ao direito de propriedade. Felipe, não tem direito nesse país. Felipe, não tem direito nesse país. Tem que ter o fato. Ah, o fato. Não tem. Se você quiser me dizer, o STF vai pegar, vai melar porque ele quer, aí eu aceito. Aí agora falar que conforme... Qual o fato determinado, Pavinato? Não tem lei. Qual o fato determinado? Não tem lei. Qual o fato determinado? Mas que fato determinado? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qual o fato determinado? A capacidade. Invadir a Embrapa é o fato determinado. Então você pode investigar isso. Você tá ok. Você pode investigar isso, então. Então tá bom. Tudo bem. Mas é um fato determinado. Puta aqui, filhote. Como assim? Você precisa de um fato determinado pra fazer o inquérito. Qual é o fato determinado de 1.390 pessoas presas sem fatos determinados ao CPF dela? Sem individualização de conduta. Tá valendo no Brasil. Você tá falando de que eu? Eu tô falando de 8 de janeiro. Você precisa de um fato determinado pra tornar uma pessoa ré. Mas eu tô falando de lei, eu tô falando de direito. Tô falando de direito. Então vamos lá, fato determinado, descreva pra mim, por favor, pro nosso público. O que seria o fato determinado? Tem que ter um fato certo pra você fazer uma investigação. Tá bom. Você não pode falar assim, vou investigar o MST, tudo o MST. Então tá bom, não podem ser as invasões de terra? Isso não existe. Então tá bom. Isso que não existe. Eles nunca invadiram nada. Não é fato determinado. É um ritmo mais elevado do que os últimos 7 anos. Qual o medo, se eles são tão sérios? Isso não é fato determinado. Qual é o medo deles? Invasão não é fato determinado? Sim. Eles estarão invadindo. Então pronto. Vai só ficar na invasão? Vai só ficar na invasão, então? É quem financia. O que ocorreu? É a invasão, quem financia, quem idealiza. Isso foi tudo ideia do 8 de janeiro. Quem entra na política por meio do MST. Exatamente. Tem tudo isso. Vamos ver de onde vem esse dinheiro. Eu te dei vários fatos determinados. É porque o fato determinado do 8 de janeiro, você pode ir pro regresso usar de infinito. Quem é que fabricou a arma que o cara puxou em 1850? Agora pra esse fato não pode. Só pode ir pras outras investigações. São extremamente deletistas. Exatamente. Pra investigação que interessa, vamos puxar a corda da tataravó do Felipe pra ver se ela telefonou pra alguém do 8 de janeiro. Isso pode. Discutindo direito aqui. É, eu também. Não dá pra você. Eu também tô. Eu também tô discutindo direito. Não dá pra você chegar e falar assim, ó, abstratamente, vamos investigar o MST. Isso não é fato determinado. Exato. Não cabe esse IPI pra isso. Se o Brasil, se valesse o direito no Brasil, eu concordaria contigo. Mas não vale. É verdade. Não vale. Eles estão extrapolando. Não vale. Então, como é que se investiga uma pessoa que diz assim, esse mês nós vamos começar a invadir propriedade privada? O Ministério Público, ele abre um inquérito civil ou a polícia abre um inquérito final? Exato. Exato. Isso. Por que não o faz? Exato. Uma boa pergunta. Precisava chamar o Ministério Público. Exato. E a... Não, mas olha só. Quem anuncia que vai cometer crimes pra gerar o terror em quem produz no Brasil... Quem faz extorsão. Que tipo de crime é esse? Será que é o esbulho possessório que o Pavinato falou de 1940? Não é mais. Esse crime, ele tem um fato valorado diferente pra 2023. Quem toca o terror num país do agronegócio tem que pegar 30 anos de cadeia. E outra, perguntando pro Bibo e pro Marcon. Ele perguntou, né? Eu vou até sair da frente deles aqui. Ele perguntou. Ele falou fatos determinados. Eu acho que a gente tem uma coleção de fatos. A gente tem invasão de terra. A gente tem extorsão, porque o José Rainha foi preso por extorsão. Não tem relação com o outro. Não tem relação um ponto com o outro. É tudo do mesmo movimento. Eles invadem. Eles fazem uma chantagem. Se você não me pagar, eu não vou invadir sua terra. Como que não tem relação, Felipe? A questão é a seguinte. No Brasil, você pôs uma bandeira verde e amarela e deu uma tweetada. Você já tá dentro do inquérito ou das fake news ou dentro do inquérito da milícia digital. Acabou. É assim. Só uma lembrança. Se você botou a camisa vermelha... Aí, aí, tudo. Tiago. Aí você tá livre de tudo. Eu queria só, Alfredo, jogar pra ele. Só uma coisinha. O fato determinado da CPI da Covid foi uma vacina que não foi comprada. Esse é o fato determinado. E, ó, lembrando que o José Rainha, ele não é do MST, hein, pessoal? É tudo farinha no mesmo saco, mas ele é um dissidência. Ele era tão ruim e tão terrorista que ele saiu do MST e fez a Frente Nacional. Então, quero saber também se o José Rainha vai ser analisado aí nessa CPI. Porque ele é um dos piores caras, um dos piores criminosos agrários que a gente tem no país. Então, eu passo pra vocês, Bibo e também pro Marcon. Porque o Felipe levanta isso de fatos determinados, parece até palhaçada, parece até piada. Ele tá falando a lei séria, mas é que no Brasil não tem lei mais. Uma colocação bem simples, muito simples, singela. Quando o líder de uma entidade que é marginal ameaça, ameaça invadir terras no Brasil. Quando ameaça causar pânico e medo no agronegócio. No mínimo, é um crime de ameaça. No mínimo, ele está ameaçando a segurança das pessoas, a integridade física. Porque todos sabem que uma invasão, muitas vezes, reflete em sangue. E é isso que eles querem. Então, no mínimo, crime de ameaça. É o mínimo pra penalizar esse proscrito MST. Marcon. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Bibo aí, que é um dos... Que está na nossa frente lá, que a gente não se vende por emenda, né, Bibo? Isso é muito importante. É um dos que tem mantido a dignidade lá em Brasília. Marcon, conosco, eles não chegam nem perto. Eu, Marcon, aqui, o jogo é pesado. Os corruptos não passam nem perto a gente. É isso aí. Tem quem se venda por meia dúzia de emenda e entrega a dignidade, né? A gente não faz isso. Bom, falando sobre o Felipe aí, a colocação dele. Primeiro que eu tenho que deixar minha admiração, porque defender o indefensável não é pra qualquer um, né? Então, parabéns, Felipe. Por isso que ele é um advogado tão rico. Eu tenho certeza que ele deve ter algumas posses, né? E terra também é posse, né? Que tu construiu, trabalhou pra ter. Quando tu defende que isso possa ser tomado por um terceiro, tenho certeza que se eu entrar na conta do banco aí, do Felipe, retirar o dinheiro dele pra distribuir, ele também não vai se importar. Basicamente é a mesma coisa, né? A gente só traveste isso de movimento social ou, enfim, de qualquer outra coisa. Mas tenho certeza que tem um monte de gente que poderia fazer muitas coisas boas com o dinheiro que ele deve ter na conta corrente. Se a gente não preservar a propriedade privada, nenhum país no mundo avançou sem a propriedade privada, porque tu desestimula as pessoas a construírem e a trabalharem. Se tu trabalhar e saber que no dia seguinte alguém vai vir e vai te tomar, isso basicamente te desestimula a produzir. E a gente já teve vários exemplos no mundo aí, como isso funciona, como a gente vem tendo agora, que é o caminho que, infelizmente, a gente vai seguindo. Viu o Pavinato falando sobre o Brasil não ter lei? Isso é algo que assusta muito. A gente viu o Dino falando, inclusive, que vai desrespeitar o Congresso se nós não votarmos a matéria do jeito que ele quer. Ele vai fazer via Supremo, via decreto. E isso só afasta o investidor e vai nos trazer pobreza. É triste a gente viver num momento onde a propriedade não é respeitada, a lei não é respeitada, justamente por aqueles que deveriam defender. E sobre o Felipe, parabéns mais uma vez, defendeu o indefensável para poucos. Olha aí, ó. Você queria falar, vai. Não, vamos lá. Deputado, primeiro que eu não defendi crime algum não, tá? Eu tô defendendo crime algum não. Eu acho que invadir terra produtiva é crime mesmo, entendeu? Eu não tô defendendo e passando pano no MST, não. O que eu tô colocando aqui... Produtiva também. E eu coloquei... Ela tem dono. Desculpa. Que nem o teu dinheiro no banco. A terra improdutiva também tem dono. O meu dinheiro, o meu dinheiro, o meu dinheiro não tem... Eu só tenho dívida no banco. Se quiser pegar, vai pegar a dívida de mim. Se quiser, fica à vontade, deputado. Nesses hotéis de 5 mil libras aí. Fica à vontade. Se quiser pegar um pouquinho da dívida, fica à vontade. Lula tem 7 milhões também. Os senhores estão se baseando, estou achando que os outros são assim também. Os outros não são como o senhor. Oi? Não entendi, deputado. Os outros não têm dívida. Se o senhor tem dívida, tomara que pague. Mas esses produtores rurais, a maioria... E não tem dívida. A maioria tem dívida, deputado. A maioria tem dívida de produtores rurais. A maioria tem dívida. O Banco do Brasil, o senhor sabe que o Banco do Brasil é o maior fornecedor de financiamento e seguro-garantia. Eu não tenho problema disso. Mas qual é o problema disso? Isso é dívida. Isso é dívida. Mas qual é o problema disso? Eu também não entendi qual é o problema. Ele tem dívida, mas os outros não. Ele não consegue. Tem sim, todo mundo tem dívida. O importante, Felipe, que pra tu ter dívida, alguém teve que ter patrimônio pra te emprestar, né? Se tu não respeita o patrimônio dos outros, ninguém ia te emprestar, então... Eu tô colocando uma situação pra fazer um argumento, como o senhor mesmo falou aqui, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, né? Mas eu não tô defendendo nenhum tipo de invasão do MST. Eu coloco a invasão do MST como ilegal e não legítima. O que eu tô falando é o seguinte, não dá pra você criminalizar um movimento que é muito maior do que somente aquelas pessoas que fazem invasão de terra produtiva. Ele não tá criminalizado. Ponto. Tanto que não tem nenhum preso. Ô, Pavinato, a CPI... Aí ia ser assim... A CPI do MST nada mais é do que criminalização do movimento social. Não é criminalizar. Eu quero entender porque tem algumas invasões. Vai falar que não tem nenhuma invasão. Não tem nenhuma. Tem, claro que tem invasão. Então tem. Se tem e não é criminalizada como deveria ser, se tem e na Bahia, que é governada pelo PT, se tem e num estado da Pernambuco, que é amiga do Lula e da Janja, por que que a polícia desses locais, que são comandadas por gente ligadas ao presidente da república, não prendem em flagrante, não fazem o inquérito. Esse é o cerne. Seria até bom pro MST, porque assim ele expurgava, não é, essa gente criminosa. O chefe da polícia desses estados é o governador do PT. Exatamente. Mas tá com CPI agora lá na Bahia. Vamos ver se vai dar em alguma coisa ou só em pizza.